Oi, eu sou a Erika. Vou orientar você ao longo da configuração inicial da sua caneta ativa recarregável HP. Você pode usar a caneta sem emparelhá-la, mas para executar os aplicativos e realizar outras tarefas, ela precisa ser emparelhada. Antes de começarmos, precisamos confirmar que a caneta está carregada. Portanto, a sua caneta ativa HP vem com uma tampa de borracha que você pode colocar para carregar. Quando você inserir o adaptador de alimentação no plugue USB-C, uma luz LED branca aparecerá se a caneta estiver carregando. Quando a caneta estiver totalmente carregada, a luz LED será desligada. Você pode consultar o status da bateria a qualquer momento, usando o aplicativo Configurações da Caneta HP. Em seguida, vamos emparelhar a caneta com o computador. No seu computador, toque no ícone Windows e então em Configurações e no ícone de Engrenagem. Toque em Dispositivos e em Adicionar Bluetooth ou Outro Dispositivo. Selecione Bluetooth. Depois, na sua caneta, pressione o botão superior até ver uma luz LED azul piscando entre os botões em formato cilíndrico. Toque em Caneta Ativa G2 HP. E quando aparecer a janela de confirmação, toque em Concluído. Sua caneta ativa recarregável HP agora está emparelhada ao seu computador. No próximo vídeo, vamos entender outros recursos que você pode configurar na sua caneta. Tchau. 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 Tchau.